Selecione o seu herói Selecione o seu herói Fazer sushi Pode pegar outro Você suporte se quiser Tranquilo Se estiver bom eu mantenho a cura Pegar o Lúcio Eu sou meio suicida Então não precisa correr Atrás de mim não Eu meio que me mato mesmo Eu estou aqui atrás Se eu tiver esfera Eu até jogo Oh vocês sabem se dá para configurar Atalho de Emote no mouse Eu acho que dá Dá para colocar no botão de trás É Botão de trás É Eu configurei O meu soco Olha Roda 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 Isso não é do rato É Sebastião É noob Não é do rato Não é do rato Não é do rato Não é do rato É por causa do posicionamento Não é do rato Tem shield Que tal Não é do rato O que vai ficar É É É É É É É É É Sim É É É Como é que tá o tiro aqui? Estamos sem tanque, é isso? Só eu? É. Ai, que vadia do Tracer correu da minha lâmina. Precisa de alguém pra matar aquele Bastion lá, né? Eu tô tentando, mas tá foda. Morreu. Cara, a Brigitta tem que ser nerfada, tá dando muito dano. É, vão arrumar um bug que a arma dela passa pelo shield do Reinhardt, né? Mas não querem nerfar ela. Mas tá todo mundo lá falando que ela tem que levar um nerf. Muito dano e menos de qualquer cura. O cara falou que suporte não pode? Precisa de cura. É melhor isso. Nossa, esse Bastion tá deixando... O Bastion vai me infernizar. A Brigitta é muito roubada, velho. É. É muito... Sem noção, boneco. Não sei o que o boneco é, sabe? É uma mistura de tanque, suporte... Tá dando mais dano no DPS. Que tal, é um DPS! Ninguém pode me deter! Ninguém pode me deter! Vamos tentar finalizar essa modelingão! Vamos! Tô! Tô, agora! Tô. Para sua própria segurança, não tem a sua presa de barriga. Tô! Tô, ile! Tô, está aqui! Tô! Não! Ah, bicho, foi pegar ali. Pega, pega, pega. Caralho, a Dee voltou bem no meio do meu escudo, metade para um lado, metade para o outro. É. É, a Brigitte me matou. Um ação. Zero. Vou não atacar. Brigitte não tá... Ele não vai passar a Ashe. Também lembro do dia que o Zelda pediu para o cara passar, era o widow mate. O cara não passou. Ah, o cara quer jogar porque quer jogar. Mano, eu acho muito fácil. Tipo, o cara nunca jogou com personagens. Tipo, eu só queria experimentar jogar com personagens. Tem muita gente que ia ficar pegando mal rapidão. Cinco, quatro, três, dois, um... Quero dar um pouco. É. Cara, eu odeio essa bolinha velho. Não fala isso. Eu... Ongoloide velho. Acho que ele não vai, hein. É. Ele fica no meio rodando velho. É. Mano, a Brigitte vem batendo em mim. Tipo, eu não tenho como matar. E quando? Capsulei um ponto. Só torre a nossa? Soltou a nossa? Do ataque dela, mano. Tracer morta. Só tem a D.Va aqui. Cuidado! Chegado. Nossa, aí de perto da Brigitte que tá muito chato. O rato tá morrendo. Viva sem meca. Já matei aquela vaca. Ai, o baixo tá lá. Agora o rato resolveu rodar. Vai rodar, é. Fude. Vai rodar. Põe aqui, pera aqui, pera aqui. Mora, mora, mora. Mora. Puta nada não, Lu. Tô de ult, hein. Boa. Baixa nas suas costas, Spectre. Pegaram uma ouriça Opa Ué, a gente ta fazendo o que escondido aqui? Vai caçar Cura Mano, a ult do... 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 Torb é muito OP, eu vou ser bacana Eu vou ser sem mecha Ainda morreu A Mercy no meio da galera aqui Pedindo pra levar a bala Eu? Aí o Bastion, aí o Bastion Submeta-se a minha vontade É nada Nossa, não deu, pelo amor não Ele lutou na tua cara Ah, mas sobreviver a duas ult é foda, hein? Segurei a da D.Va Descenda um objetivo Tem um Junk agora 99% Até que enfim essa 3 se acertou uma ult A ult do rato troca a cor também, né? A ult do rato troca a cor também, né? Junto com a skin Troca a aparência A ult do rato troca a cor também, né? Aquele spawn time do rato é muito bonito, cara Nossa Esse lugar é meio nariz em pé pra mim Há Há De Natal ele devia ter o robô O tanque, o ratinho Devia virar uma bola Na cabeça de um boneco de bola de neve Né? Ia ficar muito legal o ult dele no Natal. Ia ficar da hora. Com um sorrisinho assim e dois olhinhos. Com umas armas azuis assim. Ficaria da hora. E eu nem trabalho, eu sou desenho também. Eu tenho um pouquinho de criatividade. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Voltou, Isabel? Pode entrar atrás. É. Vou dar uma flechada. Será que Torque é uma boa escolha nesse tipo de mapa? Tem que estar aqui embaixo na direita. Ai, morri. Para o Zaniata. Zaniata? É, foi. Zani mesmo. Deu uma cacetada na briguita. Dei mais uma. Movei o futebol pra fora. Vem Diva. Vem Diva. Você agora, Dylan. Agora manda um beijo pro santo. Nossa, que nojento. Treceiro o Tone em mim aqui. Treceiro o Tone de vida. O que que você... Seu tempo acabou. Ah, Junk. Vai tomar banho. Vai, caça-sapo, tá? Toma na cara também, um Kamehameha. Trouxe, acabou. Reinhardt agora. Cuidado. Tem bastante de um ponto pra mim. Pegou, não deu tempo de chegar. Matou o time inteiro, ué. Acho que sim. Essa Ashe tá jogando muito mal. O cara não tá sabendo jogar com personagens. Tá correndo dos personagens dos outros. Oh, uma rata quase morrendo. Morreu? Já matou a bola. A diva sem mecha. Ele matou. Só o rato. Quase morrendo. A diva morta. Matei o rato. Reinhardt meado. Reinhardt morto. Só o rato no ponto e o três. Boa, obrigado Aê, caralho É Se achar rápido dá pra mim mais uma Senão tem que trabalhar, cara Trabalhar pra quê, mano? Pra ganhar dinheiro Pra poder pagar a faculdade Pra poder jogar Overwatch Hoje é praticamente feriado, mano Então pra quem trabalha no comércio Sério? Comércio não tem feriado normal, só Não consegui curar bastante Pra vocês até Não tinha curado não Vou botar no DPS Mas a gente tem que botar Sem DPS O suporte não vinha vivo Minutos, cara Dez minutos Ah, não Eu falo Se eu vou de Mercy, gente É o seguinte Só que tem que cuidar do meu traseiro Não dá licença Não dá licença Não dá licença